2010 no horóscopo chinês é o ano do tigre, por isso o detetive virtual abre os trabalhos dessa temporada falando de gatos. Eu sei que gato é gato, tigre é tigre, mas são felinos, né? Tem muito gato interessante na internet. Vocês já viram o gato ninja? Ele vem sorrateiramente, como quem não quer ser percebido. A câmera vai, quando volta, ele tá congelado. A câmera vai de novo, quando volta, ele tá mais próximo. Você não vê o gato se mexendo, mas a cada passeio da câmera, o gato tá chegando. Por que ele faz isso, hein? Os gatos agem silenciosamente. Antes de uma presa, ele resguarda tudo que ele traz da sua genética, né? Como um caçador. O dono do animal tá chamando a atenção e ele, muito curioso, vai como um ninja, né? Silenciosamente, aos poucos, tentar ver o que está acontecendo. Portanto, todo gato é ninja. Aliás, os ninjas se inspiraram nos gatos. Com esse outro vídeo, a gente entende direitinho o deslocamento do gato ninja. Pra finalizar, a gente encontrou aqui no Rio um gato que trouxe boas lembranças. Olha só que bonitinho. O Newton teve as duas patas dianteiras amputadas. Estavam queimadas. A indicação nesse tipo de situação é eutanásia. Ele deveria ser sacrificado, morto, feito a eutanásia. Só que a gente optou na cirurgia. Chana, que na época era estagiária, hoje é veterinária, resolveu adotar o bichinho. E aí a gente até pensou que ele ia dar trabalho. Ficamos muito surpresos porque ele começou a demonstrar que ele podia ir comer sozinho, beber água sozinho, fazer as necessidades dele sozinho. E que ele não dependia da gente. E o bichano da chana se vira sozinho. Fez o detetive ter boas recordações do Faith. O cachorrinho americano que vive numa boa só com as patas traseiras. Tinha gente que duvidava que ele era de verdade, mas o detetive virtual revelou o mistério. Começamos com o tigre, falamos de gato, terminamos com cachorro. Pela lógica, então, vamos falar agora de boi. Mas não é um boizinho qualquer não, meu amigo. Olha só o tamanho dessa criatura. Será verdade isso? O detetive virtual foi até a cidadezinha de Highbridge, no sudoeste da Inglaterra. E olha quem estava lá. Field Marshall, o Marechal. Ele é de verdade totalmente vivo, diz Arthur Duckett, o dono do boi. De acordo com o dono, o Marechal pesa 1.600 quilos e tem 1,95 metros de altura. É churrasco para a cidade toda. O dono acredita que seja o maior boi do mundo. Mas o livro dos recordes não registra mais esse tipo de marca, para evitar crueldade com os animais. Para evitar que eles sejam super alimentados para bater um recorde. Portanto, o boi gigante é... verdade? Opa, opa, opa! Não exatamente. O bicho é grande e é de verdade. Mas essa foto que começou toda a história... O detetive virtual pediu a análise de Altair Rope, especialista em Photoshop, programa de manipulação de imagens no computador. O que você tem a dizer dessa foto, Altair? Ela foi manipulada e tem... há dois indícios dessa manipulação. Primeiro, a direção da sombra. Olha a sombra do moço caindo para a esquerda e a do boi para a direita. Como pode, se o sol é um só? O correto seria assim. Mas tem mais. Houve uma alteração no tamanho do animal, do boi, para causar mais impacto. Portanto, o marechá é de verdade. Mas essa foto aqui é mentira. Mania que esse povo tem de exagerar, né? Para quê?